Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Minha função era levar a galera, levar a galera. Divulgar mesmo. É. E encher a festa. Encher a festa. E como eu conhecia muita gente, porque eu sempre fui muito de sair e tal, eu era mau aluno pra caramba, então eu conhecia toda a galera da escola zoando, repetir de ano. Eu era da galera assim, sabe? Eu era de zoar. Isso é uma bagunça. É, eu era promotor de matinê, com 12 anos de idade, 13 anos de idade. Ah, que isso, mano. E aí eu ganhava R$1 por pessoa que eu botava lá dentro, aí uma vez eu ganhei R$50 e eu falei, caralho, tô rico, mano. Já era. Com 14 anos, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer pra minha vida inteira. Ah, então você desde moleque, você mexe com isso, caralho. Desde moleque, 26. Então desde molequinho, você trabalha com pessoas, né? Desenrolado, comunicativo pra caralho. Eu sempre fui de falar muito, de fazer amizade, onde eu ia fazer amizade, aí eu conheci muita gente. Seu pai ficou puto quando você repetiu? Ficou demais, mano. Qual série que foi? Foi o primeiro ano. Você repetiu por quê? Falta, bagunça ou... Por bagunça mesmo, porque lá no Rio, assim, eu não sei se aqui tem isso, você pode ter dependência em duas matérias, né? E aí você passa de ano, mas você faz dependência em duas matérias. Tipo a recuperação, né? Não, é nem recuperação não, você repetiu nossas matérias, mas você pode ir pro ano seguinte... Porque só em duas, beleza. Só que você tem que fazer essas duas matérias do ano passado, você tem que fazer no ano seguinte. Sacou? Tipo assim, eu passei pro segundo ano, mas eu vou ter que todo dia, todo dia tarde, fazer a matéria lá no primeiro ano. Entendeu? Entendi. Que saco, velho. E aí todo ano, desde que eu entrei pra escola, eu ficava em matemática e física, independência. Então eu tinha que estudar de manhã, o ano normal, e à tarde eu tinha que ir lá pra fazer essas duas matérias. Quanto tempo era essas DP suas? Essas o quê? DP. Aqui fala DP, né? DP? Dependência, é. Ah, era seis meses, eu acho, que tinha que ficar fazendo lá. Nossa! À tarde. Seis meses, mas tipo... E se você não passasse? Cara, eu acho que eu não sei, sabia o que que aconteceria. É, né? O professor me ajudava pra eu passar, porque eu acho que não existe isso. Você fala, mano, ele tá vindo, pelo menos. É. Esforçado, vai, esforçado. Mas eu não sei o que acontece se não passar, é uma boa pergunta. É duas horinhas que você fica ali de tarde, quanto tempo que era? Uma horinha pra cada matéria. Ah, que isso, cara. Nossa, que saco. E você sabia disso e sempre se repetia. Eu não conseguia passar em matemática e física, mano. Não conseguia, por mais que eu tentasse. Física pra mim também era uma parada que eu me sentia um animal. Eu via todo mundo estudando e eu falava, mano, é sério que vocês estão entendendo isso aí, galera? Por favor. Não entrava na minha mente. Só eu que não tô entendendo, né? Então eu identifiquei com você. Física pra mim era uma parada surreal, mano. E aí no ano que eu repeti, eu fiquei em matemática, física, química e biologia. Só podia duas. Aí eu fiquei em quatro. Caralho! Aí eu repeti. Mas também tu tocou o caralho na escola, né? E aí eu fui pro segundo ano e aí eu repeti de novo. Só que aí pra não repetir, eu mudei de colégio e fui fazer quatro dependências em outro colégio que aceitava quatro. Porque o que eu estudava só aceitava duas. Ah, era uma tristeza, mano, na época de escola. Meu pai ficava muito triste comigo, mas assim, ele nunca desistiu, tá ligado? Ele acreditava. Ele nunca desistiu de mim. Mas a primeira vez que você reprovou, como que foi pra você falar pra ele? Ou ele tava na reunião. Como que é repetir? Eu não passei por isso. Cara, eu fiquei muito mal, assim. Eu fiquei muito mal. Mas meus pais viram que eu fiquei muito mal e eles me apoiaram. Falaram assim, pô, cara, felizmente vai ter que fazer de novo. E tranquilo. Não ficaram boladões, não, sabe? Eles viram que eu já tava boladão. Quem te fudeu foi você, mano. É, eles viram que eu já tava muito mal. Chorando pra caraca, desesperado. Pô, vou ter que fazer mais um ano de colégio. Eu já odiava estudar, né? Por que que eu dei esse mole, mano? Por que que eu não estudei, caralho? Caralho, então eu imagino o seu desespero. Beleza, repetiu. Foi fazer de novo. Isso deve ser a merda. Fazer a mesma coisa. E os amigos já tão na outra sala. Meus amigos todos foram pra outra sala. Essa é a pior parte? Essa é a pior parte. Que você não tá convivendo mais com seus amigos. Você vai conviver com... Com outras pessoas. Com o ano mais novo. É. Ainda você fica com a galera que fica, tipo, julgando ainda lá, o burrão. O repetente. O repetente. Mas daí foi bom que eu conheci mais gente ainda e consegui levar essa galera pras festas também. Ai, ai, ai. Dei pro lado bom. Mas eu imagino o desespero dele no segundo ano. Quando ele viu que ele ia repetir de novo. É. E aí eu falei, mano, não é possível, mano. Tipo, parecia um pesadelo. Só que aí eu dei um jeito de não repetir. E aí eu me formei na escola pelo supletivo. Eu falei, supletivo e caralho. Mas aí eu fui pra faculdade. Aí a história mudou. Por quê? Na faculdade eu era, assim, o mais inteligente. Passei com o CR9, assim. Caralho. Com o eficiente de rendimento, né? Caralho. Faculdade de quê? É, publicidade. Caralho. Nunca repitei. Ai, mudei a língua. A cachaça. A cachaça. A cachaça deixa a boca dormente. Mano, ele vai falar, mordeu a linha. Filho da puta. Caralho, tu era pica, então, na faculdade. Na faculdade eu não repeti nada. Eu só tirava notão. Aí eu acordei pra vida. Falei, mano, isso aqui eu preciso me dedicar. Porque, pô, agora tá sério, né? A faculdade, pô. Tá pagando, tudo mais. Aí você virou orgulho do teu pai. Aí virei orgulho. Aí mandei bem. Caralho, mano. Nem imagino a merda de repetir. Minha mãe acho que ia falar um bolão pra mim, viado. Eu só fiquei de recuperação em física, assim, no final do ano. Fiquei uma doideira. Eu nunca fiquei de recuperação. Eu vou te falar, né? Mas também minha média na escola era facinha. Cinco. Cinco? Não, era sete. Era seis no meu. Mas, tipo assim, eu... Dói mais porque, pô, meus pais pagavam com maior dificuldade, mano. Era particular. Caralho. Por isso que eu falo que eles não desistiram, tá ligado? Eles continuaram pagando no ano seguinte pra fazer de novo. E era maior dificuldade. Toda hora minha mãe indo lá desenrolar pra chorar desconto, porque tava atrasado. Mas, mano, adolescente é doente, né? Não pensa nessas coisas. Hoje em dia eu me arrependo muito, cara. E meus pais sofreram muito, assim. Ah, mas eu acho que é o ciclo também, mano. Mas o meu lance da minha escola, acho que eu nunca repeti também. Porque, mano, a média é cinco. Irmão, é... Você tinha que se esforçar muito, né? É só ir pra escola, entendeu? Se você for pra escola, o professor já fala, mano, beleza, ó. Porra, a média é cinco. Era particular também? Era particular? Que particular, mano. Era o quê? Estadual, cara. A escola estadual, normal. Então eles botavam cinco pra justamente, mano, ó. Não, mas eu acho que não é que... Sabe assinar o nome e nunca falta? Passou. Teve uma época lá no Rio que era até aprovação automática. Não sei se você viu isso aqui. Aqui rola pra caralho. Não, não existia repetência. Era aprovação automática. Tipo, todo mundo passava. Não quero essa galera aqui repetindo. Eu não sei se... Tira da escola. Mas eu já vi, tipo... Eu não sei se era declarado assim. Não, não vamos repetir ninguém. Mas eu lembro de um parceiro meu que, mano, a gente chegou na quinta série. Ô, mano, ele não sabia ler e escrever, tá ligado? E a gente ficava ajudando ele, tá ligado? E tipo... E a gente, na nossa cabeça, depois que a gente cresceu, falava assim, mano... A galera devia dar atenção pro mano, tá ligado? Sim, pode. Porque ele tem dificuldade, mas eu via que era um descaso de... A gente pensa que é o quê? Que eles estão sendo bonzinhos com nós. Só que é descaso, mano. Tipo, não, vai, 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 vai. É, sobe logo pra terminar, mano. Então, sua adolescência, você foi porra louquinha. É. Tipo assim, eu nunca fiz nada errado. Nunca fui dar trabalho pros meus pais, mas essa questão de escola, eu era meio... Acabou lavar a aula, rapaz. Pior que não, mano. Eu ia todo dia. E mesmo assim, não... Mesmo assim, não aprendia, mano. Ah, isso deve ser o pior, mano. Que você fala assim, mano, eu tô aqui todo dia. Todo dia, mano. Mas nessas matérias... Calma aí, agora eu fiquei curioso. Nas matérias de física e matemática, você tentava, pelo menos, aprender? Ou você meio que falou, mano, não consigo. Larguei mesmo. Larguei mão. Eu largava a mão. Larguei mão. É foda largar a mão, mano. Porque é... É triste, mano. É triste. Eu largava a mão de física porque eu falava, mano, eu não consigo, cara. E vou te falar, cara, não me faz falta nenhuma saber isso, física e química, mano. Não faz, não faz. E é uma parada que desde o ensino médio eu já sabia, cara, eu nunca vou utilizar isso na minha vida. E eu ficava dignado de ter que passar porque eu não vou usar. Exato. Eu entendo, tipo assim, você sabe o básico, tá ligado? Sim. Tipo, mano, sabe o básico aqui, como é que funciona a parada. Mas, tipo, um grau de exigência alto pra alguém que não quer isso pra vida... Exatamente. É estranho porque, tipo assim, você... Porque a galera fala, não, era burro. Não, não é isso. Você foi pra faculdade de publicidade, óbvio, né? Você se dedicou também, mas tem o lance de você estar identificado com a matéria. Falei, mano, eu gosto disso aqui. Sim. Então vou pra cima disso aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. É nóis, tamo junto. Um beijo.